A gente tem agora o quadro Prato Feito. E a gente vai te ensinar a fazer um churrasco barato. Isso é difícil, porque a carne tá caríssima. E você ainda pode tirar onda de gourmet. Que eu seja, eu sou o churrasqueiro chique. Na Tela Repórter, Patrícia Piazza. Tá escutando esse barulhinho? É o carvão que já tá instalando ali, Marcão. Já tá dominando a churrasqueira, porque hoje tem churrasco, né, Marcão? Chega aqui pra conversar comigo. Olha só, tem churrasco e churrasco barato, né? Que é o que o pessoal tá querendo. Tá difícil fazer um churrasco pra galera, né, Marcão? Exatamente. Tem aumentado muito os valores das carnes. Principalmente da carne vermelha e da carne de gado. Mas a gente trouxe algumas ideias aqui que dá pra minimizar esse custo. E também não deixar de fazer aquele tradicional churrasco. Agora, churrasco tem seus segredos, né? Todo mundo acha que é simples, só colocar a carne pra assar ali, mas não é não, né? Não, não é bem assim não. Tem alguns segredinhos que a gente vai tentar passar um pouquinho pra vocês. Tô vendo que tem linguiça. Já é um prato mais barato. Exatamente. Batei mais em conta. Aí a gente já agrega ele junto com o pão. E já faz uma especialidade, na verdade, da Argentina, que é o choripã. A gente vai ensinar a fazer alguns molhos também junto. E vamos fazer junto com a fraldinha também, que é um corte hoje que tá com custo-benefício bem interessante. Hum, delícia. Já deu água na boca, mas antes, confere os ingredientes. Para o choripã, vamos usar pão francês, linguiça toscana, fraldinha, molho chimichurri e mostarda. Para o creme de alho, vamos precisar de três dentes de alho, cheiro verde, um pote de maionese, um pouco de vinagre e creme de leite. Ah, e não dá para esquecer o sal. Pode ser o grosso ou o parrilha. Anotou aí? Então simbora, porque a gente vai começar aqui pelo choripã, que é nada mais que a linguiça ali no pão, mas de uma forma bem gourmetizada, né, Marcos? É uma linguiça, na verdade, com um pão. De preferência, pode ser o pão francês. Pode usar qualquer outro da sua preferência, mas acho que é mais prático também e mais econômico, né? Qual que é o primeiro passo? Você pode assar normalmente, porém, a gente vai dar uma gourmetizada nela também aqui, vai desconstruir ela, vamos colocar aqui num bolzinho. Faz cortes ali na parte de cima e espatifar, né? Desconstruir a espatifar aqui a nossa linguiça. Tira aqui de onde ela é embalada ali, da tripa. Isso, tira da tripa e já vamos colocar no pãozinho aqui já. Como ela já vem temperada, aqui fica a critério de cada pessoa. Se quiser jogar mais um temperinho... Se quiser colocar um temperozinho, não vai mudar não. Só cuidado com o sal, né? Cuidado com o sal, porque ela já vem temperada, né? Então não tem tanta necessidade de colocar sal não, tá? Eu vou fazer da forma mais simples pra todo mundo ver direitinho, tá? Simples e barata, que é o importante aqui pra gente. Depois disso... Pão francês, pãozinho francês. Bem prático. De preferência, não pode ser qualquer outra faquinha de serra, que é mais tranquilo, mais prático. Você vem aqui, só pega. Super simples. Ela vai assar dentro do pão mesmo. Dentro do pão mesmo. Bacana. Só tem que tomar cuidado pra não deixar ela algumas partes maiores, né? Assim, mais grossas. Pra não ficar cru. Pra não ficar cru. Então é só deixar um pouquinho, mais rentezinho ao pão mesmo. Assim já tá bom. Recheado. Bem recheado, na verdade. Vou fazer mais um só pra gente já colocar aqui também, né? Pode fazer. Então vamos lá, vamos pra churrasqueira agora. Vem primeiro pro lado de baixo. Ah, tem que ter esse cuidado. Exatamente. Pra ela assar direitinho ali. Coisa aqui de cinco minutinhos, mais ou menos. A gente vai só virar pra dar uma crocância também na parte do pão. E a gente já serve com o bolinhozinho. Por isso é importante pregar ela bem ali no pão, né? Pra quando virar, não soltar. Perfeitamente. Enquanto o pãozinho tá ali assando com a linguiça, a gente vai fazer o que agora? Vamos fazer agora um molho que a gente pode acompanhar tanto esse pão, que é pra gente fazer o choripã. A gente pode também servir ele junto com outras carnes. Pra ser bem simples, na verdade. Você vai precisar de um vidro, desses normais mesmo, que você já utiliza. De azeitona ali, que usou. De azeitona, exatamente. Aqui é um temperinho que você compra mesmo em feira livre, essas feiras de bairro, né? Então você já tem tudo desidratado aqui dentro. Então você tem aqui alho, você tem salsinha, já tem um cheiro verde também. Pimentão. Cebola, pimentão. Tem uns pedacinhos aqui. Nesse caso tem um pouquinho de tomate também. Então é bem conta, você vai pagar coisa de três reais mais ou menos. É bem barato você, a gente colocar junto. Vou aproveitar esse vidro que eu tenho. Não precisa fazer muito, só pra... Pra acompanhar os pães ali. De preferência, que a gente faça isso aqui pelo menos uns dois dias antes. Então ele vai ficar hidratado, ele vai ficando melhor, tá? Vou começar por aqui. Um pouquinho de sal. A gente pode usar o próprio sal do churrasco mesmo. Esse é o sal grosso? Esse, na verdade, é o sal de parrilha. Ah, sal de parrilha. Mas não vai mudar muito. Você pode colocar o sal fino também, não tem problema, tá? Aqui, vamos colocar, se a gente começar agora, azeite. Vamos colocar um pouquinho de... Pode ser limão e pode ser vinagre também, tá? A preferência de vocês. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. O de maçã, você me disse, fica um pouquinho melhor, né? Fica mais acentuado, fica mais gostoso. Ó, particularmente eu gosto de colocar umas folhinhas de louro também. Dá um gostinho todo especial, exatamente. Umas três, quatro, já tá ótimo. É pra ser tranquilo, você não tem necessidade de misturar. Já vem, fecha com a própria tampinha aqui, ó. E pode chacoalhar. Aqui, então, posso deixar guardado e é até melhor. Exatamente. Quanto mais dias, na verdade, vocês puderem deixar ele, ele vai ficar com sabor mais acentuado. Eu já trouxe um pronto pra vocês verem também. Ah, diferença aqui, ó. Já dá uma diferença, na verdade. O azeite já deu uma sugada ali, né? Exatamente. Eu vou pegar até a colher aqui pra vocês verem. Olha como é que ele já muda a consistência dele. E é cheiroso, né? Cheiroso e todos os sabores aqui estão bem concentrados também. A gente já tá aqui com a carne pronta pra preparar a fraldinha. E vocês estão vendo uma vela aí no vídeo, gente? Isso aqui é um truque, viu? Pra tentar espantar mosca, mosquito, vela de citrona. Ela costuma funcionar e é cheirosa. Agora, vamos pra carne, Marcão? Vamos lá. Como a gente vai fazer com essa carne aqui? Então, eu costumo, na verdade, hein? Como a gente tava falando, a fraldinha, na verdade, ela tem um custo-benefício muito bom. É uma carne muito saborosa. Na verdade, tá com preço médio de R$ 29,00 o quilo. Algumas carnes um pouquinho mais em conta, mas a variação é muito pequena. Então, acho que a gente fez uma boa escolha. É uma carne saborosa que agrada o paladar de praticamente todo mundo. A gente tem a linguiça que a gente já mostrou, tem frango, carne de porco, mas não tem jeito. O carro-chefe é a carne de vaca, né? Sem dúvida. Se você quer fazer um churrasco ali, mas em conta, a fraldinha pode ser uma boa pedida. Exato. Como que a gente começa por essa carne? Então, aqui, na verdade, também não tem muito segredo. O que vai mudar, na verdade, é de cada churrasqueiro, de cada pessoa que vai estar fazendo. Você pode salgar antes, você pode salgar depois. Particularmente, eu prefiro salgar depois, tá? Depois, põe ela primeiro pra assada e depois tá com sal. Exatamente. Legal, agora ela vai ter um molhinho também, né? Vai ter um molho também. Aquele molho que nós fizemos agora recente, que foi o do chimichurri, a gente pode colocar tanto ele, a gente pode fazer um outro molho que eu vou ensinar daqui a pouquinho também. Mas ele vai muito bem como está, daqui é super simples, fácil acesso, na verdade, não tem que fazer muita coisa, e só colocar nela no finalzinho. A gente põe o molho no final, então? Também no final. Agora é só colocar na frasqueta. Só na frasqueta. Bora levar, então. Vamos lá, então. Agora, um segredo do churrasco aí é a questão do sal. Normalmente, o pessoal usa o sal grosso. Esse aqui é o sal parrilha. O que é o sal parrilha? Explica pra gente, Martão. A diferença dele, basicamente, é a granulometria dele. Ele é um pouquinho mais fino em relação. Ele não é um sal fino, mas também não é o sal grosso. Por isso, permite ser colocado ao final. Exatamente. Agora, se fosse sal grosso? Aí você tem que colocar sempre no começo, porque acaba, você não consegue comer ele no final. Ele fica meio crocante, né? Ele fica... É ruim, não fica legal. Esse aqui você consegue salgar uniformemente e não fica tão salgado. Por isso, a gente vai salgar só no final. Quem tem só o sal fino, pode também pro churrasco? Pode. Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele salga mais. A fraldinha tá no fogo, enquanto isso, nosso choripã ficou pronto aqui assadinho. Agora é só finalizar, Martão? Só finalizar agora, pra gente usar aquele molho que a gente ensinou no começo. Eu tô usando já aquele prontinho que a gente tem, que já tá mais concentrado, sabores. É simples, na verdade. Vai a gosto também de cada pessoa. Só colocar ali por cima. E não vai ao fogo mais. Não vai ao fogo mais. Tá pronto sim. Tá prontinho. Que delícia. Agora a gente vai então pro nosso molhinho de alho. O que a gente vai precisar mesmo, Marcão? Então vamos lá. De três a cinco dentes de alho. Três eu acho que já é o ideal. Tem um segredozinho aqui, pra quem gosta do sabor dele menos forte, é só tirar esse miolozinho dele aqui. Olha que bacana, essa eu não sabia, vai ficar menos acentuada aquele gosto forte do alho. Exatamente. Bacana. Só adicionar então. Então vamos lá. Três dentes de alho. Aqui eu já tenho, na verdade, o cheiro verde cortado, cebolinha. Você pode colocar também salsinha, coentro, vai muito dar... Do gosto. De cada um. Um pouco, na verdade. Se você quiser um pouco mais verde, você vai colocar mais, tá? Uhum. Não tem problema. Creme de leite, uma caixinha. Uma caixinha de creme de leite. E a maionese. Perfeito. Agora é só bater. Só bater. Caldinha já tá quase toda pronta, já tem um pedaço aqui que já tá no ponto, né, Marquinhos? Exatamente. Esse aqui você já vai tirar? Já vou tirar ele agora, já vou jogar um pouco de sal. E já vamos passar o molho também. Vamos finalizar ele agora já com a mostarda. Na verdade que é bem simples. Aqui não tem muito segredo. É a que você compra mesmo em supermercado. Só passar. Pincelou ali. Pincelou. E vai dar uma coloração bonita também, né? Dá uma coloração. E você vai voltar aqui, coisa de mais dois minutinhos na churrasqueira. E tá pronto. Pra dar aquela aquecidinha na mostarda e depois é só te jogar. Exatamente. Perfeito. A falda de mostarda, ela já ficou pronta? E o Marcão tava mostrando aqui a questão do corte. Tem segredo? Porque parece que dependendo do jeito que corta, a carne fica dura, né? Não fica legal. Como que é? Algumas carnes, na verdade, você tem que cortar ela contra a fibra, né? Então, por exemplo, aqui, essa você pode, você vê que ela é bem maciazinha. Ela vai soltar fácil. Mas uma outra opção que você pode fazer também, é cortar ela nessa lateral contra. Contra a fibra. Exatamente. Ela vai desmanchar com maior facilidade também. E olha que suculenta, bem molinha. Agora a gente vai pra uma segunda opção de molho, que é o molho verde, aquele mais tradicional, né, Marcão? Exatamente. Aí o que eu faço também aqui um pouquinho, ó. Eu coloco aquele mesmo salzinho que a gente colocou. O sal que a gente não colocou ainda, né? A gente coloca só bem pouquinho. E o molho também a gosto da pessoa, tá? Perfeito. E agora a nossa última opção de molho, que é aquele molhinho chimichurri. Lembra que a gente passou no pãozinho ali com a linguiça? É o mesmo, é eclético, né? Serve também pra carne aqui, né? Exatamente. O processo é o mesmo. A gente vai cortar ela... Aí fica também a critéria, na verdade, de cada pessoa. Vou fazer mais um corte. Suculenta, cheirosa e quentinha. Vamos colocar aquele salzinho também por cima. Bem pouquinho. Vamos sair pra lembrar do sal, que a gente deixou por último. Lembrando que o molho também já tem um pouquinho de sal. Tem que tomar esse cuidado, hein? Exatamente. Só pra finalizar. Agora é só servir? Só servir. Churrasco pronto. Já sabe como fazer pra agradar a família no fim de semana. A pandemia não tá podendo reunir muita gente, mas dá pra fazer ali pro pessoal de casa, né? E uma dica legal também. E no pãozinho aqui, no nosso churipã, dá pra poder incrementar se quiser, né, Marcão? Dá, dá sim. De que forma? Além da linguiça desconstruída que a gente colocou aqui, você pode colocar uma fatia de muçarela entre o pão e a linguiça também, que dá, vai derreter, vai ficar gostoso. Pode colocar aí também um requeijão cremoso, vai ficar bem interessante. Pode tirar um pão de alho também, se quiser colocar um molhinho verde. Pode, exatamente. Tá valendo. Só usar a imaginação. Perfeito, vou tirar a máscara aqui agora, porque, claro, eu vou experimentar ali um de cada pra ver se eu aprovo. Eu tenho certeza que vou aprovar, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Vamos começar aqui pela do molhinho verde. Tá quentinha. Hum, que delícia. Massinha. Deliciosa. Eu vou me jogar, gente. Vou pro churipã agora. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Bora, Marcão? Bora. Tchau, tchau.